Em Imperatriz do Maranhão aconteceu a ordenação do novo bispo da Diocese de Cametá, Dom Ivanildo Oliveira. O evento religioso contou com a presença de vários cardeais do Brasil, caravanas e também a presença do Núncio Apostólico do Vaticano. A missa de ordenação episcopal do Monsenhor Ivanildo Oliveira foi na Catedral Nossa Senhora de Fátima em Imperatriz do Maranhão. Centenas de pessoas da Diocese de Cametá participaram do ato solene, que também contou com a presença de padres e bispos de várias cidades do Brasil. O ato de ordenação foi presidida pelo bispo Dom Wilson Basso, bispo de Imperatriz. E no ato foi feita a apresentação do sacerdote a toda a Assembleia presente. Além da apresentação e leitura em português da carta apostólica assinada pelo Papa Francisco, nomeando Dom Ivanildo como bispo da Diocese de Cametá na Amazônia. Papa Francisco, servo dos servos de Deus, ao dileto filho Ivanildo Oliveira Almeida, membro do clero da Diocese de Imperatriz, agindo com a autoridade apostólica, nomeamos a ti, bispo de Cametá, com todos os devidos dados, direitos e correspondentes obrigações, segundo as leis do Código do Direito Canônico. Autorizamos naturalmente que tu a tomes em qualquer lugar fora da cidade de Roma, Deus conceda a ti copiosa abundância em graça. Dado em Roma, em Latrão, no dia 12 do mês de abril, ano do Senhor de 2023, décimo primeiro de nosso pontificado. E por último, Dom Ivanildo recebeu o evangelho, o anel, a mitra, o báculo e o cajado, para guiar o rebanho como novo pastor da igreja. No qual o Espírito Santo te constituiu bispo, a fim de apacentares a igreja de Deus. Tene a convicção de que Dom Ivanildo será muito bem recebido na sua catedral, na sua diocese. Este povo de Cametá é um povo exageradamente acolhedor e bom. Aqui está a tua família, a tua igreja, os teus filhos, a igreja amada de Cametá. Deus te abençoe grandiosamente nesta lida missão. Amém. E para toda a igreja, o novo bispo da diocese de Cametá agradeceu, pois terá a missão de conduzir mais de 300 mil fiéis católicos que compõem os dez municípios diocesano das regiões do Baixo Tocantins e Transamazônica. Aproveito tão bela oportunidade para manifestar a minha gratidão. A Deus, em primeiro lugar, pelo dom da vida, e da vocação. Ao Papa Francisco, pela confiança, ao nomear-me bispo para a diocese de Cametá. O Senhor escolheu a melhor semente. Não fez a acepção da terra a ser semeada. contamos também com a colaboração fraterna das igrejas particulares que fazem o Regional Norte 2. E conto com a fraterna e abençoada oração de cada um e cada uma que fazem parte do meu caminhar. que assim seja. Amém. E a ordenação de Dom Ivanildo aconteceu em Imperatriz por escolha do próprio bispo. Para quem não sabe, está aqui a gente trazendo essa notícia para você, já que o Dom Ivanildo Oliveira Almeida é natural da cidade de Arame, no município maranhense. Ele estudou filosofia, teologia no Instituto de Estudos Superiores do Maranhão e foi ordenado sacerdote em 22 de dezembro de 2001 para a diocese de Imperatriz. Lembrando que a diocese de Cametá irá confirmar a data de posse do novo bispo diocesano.